Então, nós trouxemos hoje aqui no programa para falar sobre esse assunto, o cirurgião de fígado e transplante, Dr. Tércio Genzini. Olá, Dr. Tércio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Claudete, é um prazer estar aqui. Eu queria que você explicasse, então, as diferenças, inclusive, daquela que é feita por vídeo, a videolaparoscopia, né? Então, as cirurgias minimamente invasivas são cirurgias feitas através de pequenos cortes, ou com trauma bem menor do que as cirurgias convencionais, ou através dos orifícios naturais do corpo, como, por exemplo, o umbigo, como, por exemplo, a boca. Onde a gente já tem um buraquinho? Exatamente. Aí dá para me mostrar? Dá, dá para mostrar, sim. Então, vamos lá, vamos ver essa diferença aí. Então, vamos lá. Agora, é aquela chamada dois pontinhos, é a mesma coisa, né? Então, dos pontinhos, por quê? Porque, em vez de ficar um corte, o paciente acorda com alguns pontinhos, que são onde foram colocadas as pinças. Ah, tá. Então, aqui, o que a gente vê, na verdade, Claudete, é uma cirurgia convencional. A gente vê um corte aqui, extenso, acima e abaixo do umbigo. Para fazer que tipo de cirurgia, por exemplo? Vários tipos de cirurgias abdominais são feitas por esse tipo de incisão, que a gente chama de incisão mediana, que é bem no meio do abdômen. E fica com essa marca. Ah, e fica com essa marca. Essa cirurgia é convencional. Pode, se puder, passar o próximo. Aqui, já, Claudete, tem, você vê, pequenos pontinhos, né? Tá, tô vendo. Então, esses pontinhos são por onde entraram pinças que fizeram a mesma cirurgia feita por aquele grande corte. Nossa, que impressionante. Com a mesma precisão, com a precisão até maior? Com a mesma precisão ou até maior. Porque para fazer essas cirurgias minimamente invasivas, através desses pontinhos, é colocada uma câmera dentro do abdômen para o cirurgião ter a visualização. E essa câmera amplia bem a imagem. Nós vemos a mesma imagem com uma ampliação bem maior. Mas aí o médico, doutor Tercio, ele opera vendo essa imagem. Ele opera pela imagem, no monitor. No monitor de vídeo, no monitor de vídeo. Então, e assim, hoje a tecnologia permite que essa imagem seja até em 3D, através do uso de óculos e câmeras especiais. Pode passar o próximo? Vamos ver. Então, aqui, novamente, Claudete, olha esse desenho, olha que corte enorme. Isso é de uma cirurgia convencional. As cirurgias de fígado, inclusive os transplantes são feitas com esses cortes. A gente vê aqui embaixo o umbigo e é um corte abaixo do gradeado costal, abaixo das costelas. De ponta a ponta? De ponta a ponta. São cirurgias enormes. Mas pode passar o próximo e que hoje podem ser feitas assim, Claudete. Ah, não, não acredito. Então, o que a gente vê aqui são os pontinhos da cirurgia. E aqui, como se fosse uma incisão de cesárea para retirar a peça. Porque por esses pontinhos, quando nós vamos retirar um segmento grande de um órgão, ele não sai pelos pontinhos. Então, a gente faz um pequeno corte, como se fosse uma cesárea, que esteticamente fica muito bom. E fica escondida, né? No biquíni. E fica escondida, exatamente, e sai por essa área. Então, a mesma cirurgia... Quando tem que tirar, por exemplo, um pedaço do fígado, é isso? Exatamente. Então, esse pedaço, quando tem um tumor, Claudete, nós temos que retirar esse tumor inteiro. E que nós colocamos dentro de sacos plásticos para proteger, para que ele não se espalhe durante a remoção. E na retirada, ele sai normalmente... Peraí, não entendi. Dentro, vocês colocam um saquinho nele, dentro da pessoa? É, porque uma das formas de disseminação do tumor é ele encostar em outros órgãos e as células serem transmitidas pelo contato. Então, quando nós estamos operando aberto o abdômen, nós protegemos os outros órgãos e retiramos o tumor sem ele encostar nos outros órgãos. Quando vai fazer na cirurgia minimamente invasiva, que nós acabamos de soltar o tumor dentro do abdômen olhando no vídeo, na hora de remover, nós colocamos um saquinho plástico especial dentro do abdômen, colocamos o tumor dentro desse saco plástico, fechamos, e aí abrimos bem baixo aqui no abdômen e retiramos... E puxa. E puxamos. Mas, nossa, doutor, só de encostar assim a célula já pode estar contaminando o outro órgão? Sim, sim. Tanto que órgãos que têm contatos muito aderentes têm que ser retirados também. Às vezes, em uma cirurgia, você vai retirar um segmento de estômago, retira um pouco do intestino, um pouco do pâncreas. Onde o tumor encostava, você tem que retirar, porque senão ficam células tumorais que crescem depois. E por isso essa proteção que se faz. Certo, mas impressionante, né? Como diminui. Agora você vê como diminui. A recuperação é muito mais rápida, né? Tem mais fotos? Tem, tem sim. Então aqui, Claudete, um exemplo, um desenho, onde mostra a troca de um corte longitudinal no abdômen por pequenos orifícios, pequenos pontinhos. E às vezes até pelo umbigo. Até pelo umbigo, como é essa última figura. Se puder passar o próximo. Aqui o apêndice, muita gente opera o apêndice, né? Quem opera o apêndice tem esse corte aqui, mostrado aqui à esquerda do vídeo. Eu tenho, porque eu operei há muito tempo atrás, não tinha esse negócio. Então, esses pontinhos em sequência... Que pena, né? Eu só ia ter um pontinho, agora eu nada. Você também tem, Júlio? Não sei, antigamente todo mundo operava, né? 16, 17 anos. E aí, 18? Eu tinha 17. Assim, do lado tem o corte. E agora se opera assim, o apêndice. Olha que legal! É um pontinho no umbigo e dois outros pontinhos. E tira por onde? Tira pelo pontinho mesmo? Tira pelo pontinho mesmo. Porque ela é pequenininha, né? Porque ela é pequenininha. Então, quando é pequenininho, como a vesícula ou o apêndice, você tira por um furinho assim. A vesícula é pequenininha? Ela, na verdade, ela não é pequenininha, mas ela é cheia de líquido. Quando você esvazia, ela fica pequenininha, como uma bexiga. Ah, aí dá pra tirar. Aí dá pra tirar por esse orifício que tem um centímetro. Mas esvazia lá dentro? Esvazia lá dentro. Ele não tem brilho? Aspira, não. A gente coloca um cateterzinho, um aspirador, puxa todo o líquido. Nossa, que interessante, né? Eu adoro médico por isso. E ela serve. Que coisa mais delicada. Esvazia a vesícula com o aspirador. Aspira a bilhas, né? Isso, a bilha. É, a bilha. Se tiver cálculos grandes, pode fragmentar o cálculo também. Pedrinhas na vesícula. As pedrinhas, se tiver pedrinhas. E aí retira por esse furinho de um centímetro só. Caramba, que coisa legal. Mas avançou mais ainda, Claudete. É? Deixa eu ver. Vamos passar por fim? Vamos continuar a caminhada. Aqui é o exemplo, né, Claudete? São os furinhos feitos, né? E pode passar o próximo. E essas pinças. E aqui o monitor de vídeo. Onde o furinho. Então, o cirurgião está com as pinças lá dentro. Uma câmera. E aqui olhando nesse vídeo e fazendo a cirurgia. E é difícil para o médico se adaptar a isso? Foi difícil? É, na verdade, depende um pouco da experiência da cirurgia aberta. Mas agora, Claudete, os residentes que estão se formando em cirurgia. Já estão fazendo essa cirurgia. Vão direto para essa cirurgia. Eles nem passam pela aberta. Mas a tecnologia hoje está tornando essa... Ajuda, né? Nós chamamos de curva de aprendizado cada vez mais curta. Mudou muito, né? Olha que você é jovem e já mudou bastante, né? Já mudou bastante. E a gente está em constante aprendizado, Claudete. Agora, esse é o novo desafio que estamos nos desenvolvendo. Robótica, exatamente. O que a robótica permite? Em 2001, um cirurgião francês, lá em Nova York, operou um paciente lá na França. Então, foi a primeira cirurgia transatlântica. Como? Através do robô. Então, tinha um cirurgião supervisionando lá na França e ele, lá em Nova York, mexendo no robô, lá na França, operou a vesícula, fez uma cirurgia transatlântica. Em 2006, um americano operou um paciente em Milão, na Itália. A gente já tem casos no Brasil de cirurgias feitas assim? Robótica já se faz, mas... Robótica, sim. A distância, não. A distância ainda não. A distância ainda não. Mas que coisa fantástica, né? Saber que uma pessoa pode estar na China, um médico no Brasil e operar essa pessoa. E onde começou isso? Começou nas Forças Armadas Americanas na década de 90. Eles queriam que os soldados fossem operados por cirurgiões capacitados, sem que os cirurgiões estivessem presentes. Mas não evoluiu, porque a logística da transmissão de dados não era muito boa. Da transmissão do... Mas era o embrião que acabou dando certo. Era o embrião que hoje está crescendo cada vez mais. Essa semana acabou, doutor? Essas são cirurgias minimamente invasivas. Agora, essa semana foi, eu até citei aqui no programa, foi citado num programa, né, de televisão, que futuramente os robôs que estão tão adiantados aí, né, a gente viu como funciona um pouco da cirurgia robótica, já mostramos aqui no programa com o doutor Walter, que faz no AC Camargo, essa cirurgia urologista, Walter Costa, que faz esse tipo de cirurgia robótica lá no AC Camargo de São Paulo, mais, que os robôs podem até substituir os médicos. Será? Existem aí problemas éticos envolvidos, né, porque se houver algum problema, como que você vai culpar o robô, na verdade? Pode ajudar, mas nem tanto, né? Eu acho que ele ajuda, o robô deve ser bem supervisionado por um médico capacitado. Mas o robô, o que ele faz? No software, ele vai acumulando os dados de todas as cirurgias que ele faz. Toda cirurgia que o médico faz com o robô, o robô acumula essa experiência num software. Os robôs, por exemplo, o Claudete, já estão fazendo diagnósticos com mais precisão do que os médicos. Porque, por exemplo, você faz uma tomografia, vem a imagem da tomografia, o que o médico faz? Ele analisa aquela imagem e, baseado no conhecimento que ele tem, na memória e no estudo, ele dá a interpretação da imagem. O robô, ele pega milhões de imagens parecidas com aquela que ele tem acumuladas e compara ela com todas. Então, ele dá o diagnóstico já com mais precisão. Então, isso é um avanço que nós vamos ter que saber como empregar da melhor forma. Exatamente, mas é uma ajuda que não se dispensa, que tudo já mudou. Só de uma operação como essa, imagino eu quanto tempo uma pessoa não demorava no pós-operatório para se recuperar. E com essa diferença que você mostrou, deve ser muito mais rápido? É rapidíssimo. E vai aos extremos, Claudete. Há algumas modelos que não querem nenhum tipo de marca. Por exemplo, tinha uma pedrinha na vesícula. Existem operações, por exemplo, transvaginais. Quer dizer, por orifício natural mesmo, sem nenhum orifício, com equipamentos próprios, é possível se fazer essa cirurgia. Então, quer dizer, chega-se a extremos de desenvolvimento, tecnologia, com resultados, bons resultados. Bom, o doutor Tercio está no programa comigo e se você tem alguma pergunta a fazer, tem alguma dúvida, ficou curiosa, pode mandar pergunta para cá, tá bom? O nosso telefone é 12997-132622, é o WhatsApp, você manda a sua pergunta. Eu já volto, tá bom? Tem perguntas aí para o doutor Tercio? Então, vamos colocar na tela, vamos atender o nosso público aí, né, doutor? Vamos lá. Rosimari, deve ser Rosimari. Boa tarde, eu sou de Guariba, Mato Grosso, estou para fazer uma biópsia do fígado e gostaria de saber se é possível fazer por esse método. Sim, certamente. Na verdade, a biópsia de fígado hoje, ela é feita com um método minimamente invasivo, que é melhor do que esse. É? É, porque ele não necessita anestesia, anestesia geral. Ele é feita, hoje as biópsias de fígado são realizadas com muita segurança, apenas com ultrassom, uma pequena anestesia local e uma agulha fina que colhe uma amostra suficiente do seu fígado para o diagnóstico do médico que solicitou a biópsia. E é importante fazer. É, se ela tem indicação, eu creio que seria importante no caso dela, mas é assim... Então, eu não fico com medo que é melhor ainda do que essa. É melhor ainda, e assim, a marquinha é a marquinha de uma agulha, assim, um milímetro de perfuração é uma coisa muito simples de ser feita. Viu, Rose? Muito segura também. Tá, esse é ótimo. Com o auxílio do ultrassom. Tá, vai fazer direitinho. Deixa eu ver a próxima. É a Priscila. Oi, Priscila. Boa tarde, eu sou a Priscila. Tenho hérnia umbilical. Dá para fazer a cirurgia minimamente invasiva, doutor? Sim, Priscila. Também é possível. A hérnia umbilical tem que avaliar o tamanho, porque se ela for pequenina, uma pequena incisão no próprio umbigo, dentro do próprio umbigo, é suficiente para a correção da hérnia. Agora, se ela não quer marcas no umbigo, então é possível se fazer por laparoscopia com incisões bem laterais, distantes das áreas de exposição e por dentro é possível reduzir a hérnia, dar um pontinho no umbigo e colocar uma telinha para ela não ter mais hérnia. É possível, sim. E a hérnia dá por quê? A hérnia, o umbigo é um orifício natural. Lembra que o umbigo é onde a placenta se conecta na criança, né? E é por onde ocorrem as trocas de sangue. Então, o umbigo, quando a criança nasce, e já existe um orifício nele, que é a passagem dos vasos que vão para o fígado da criança, inclusive. Quando a criança nasce, esses vasos devem ser obliterados e o orifício fechar. Algumas pessoas não têm esse fechamento natural. Então, persiste essa abertura e com o tempo se desenvolve a hérnia. Cria-se ali a hérnia, mas é possível fazer. É o Turíbio José. Oi, Turíbio. Ele é de Manaus, lá na Amazônia. Gostaria de saber quanto tempo de vida útil tem um fígado transplantado. Existe isso, doutor? Tem, sim, sim. É uma boa pergunta, doutor Ibi, porque as pessoas que ouvem falar que os transplantados, que o órgão dura um certo tempo, ficam com medo disso. O fígado tem uma capacidade especial em relação a isso. Ele é um órgão imunologicamente privilegiado. Quer dizer, ele é um órgão que é pouco rejeitado pelo corpo. Se o Turíbio, ou o parente dele, ou o conhecido que for transplantado, cuidar direitinho do fígado, esse fígado não tem um prazo definido. Ele vai durar muitos anos, ele pode ficar tranquilo com isso. O fígado é maravilhoso, né? É verdade. Porque ele cresce de novo, tira um pedaço, ele se refaz. Ele é multiuso, né? É, eu acho. É verdade. O fígado, ó, bacana. Só tem que tratar bem dele, né? Porque já é legal, agora você vai tratar mal, lá vai judiar. Esse é o problema. Esse é o problema, né? Porque é fácil judiar do fígado também. É, né? Bebida demais. Bebida demais. Se você comer todas aquelas coisas que a gente olha e fica com vontade de comer, se a gente engorda, se a gente não faz atividade física, tudo isso prejudica facilmente e rapidamente prejudica o fígado. Tá. Cíntia, vamos lá, Cíntia. Ela é de Itacoaxetuba. Gostaria de saber se consigo fazer uma vasectomia com esse método. Então, a vasectomia... É para a masculina. Deve ser para o... É para o marido dela, né? Deve ser para o marido ou algum conhecido dela. Com certeza. Então, é assim, a vasectomia, que é um método usado para bloquear a passagem do espermatozoide de onde ele é produzido no testículo para a uretra, onde ele é ejaculado, né? Ele é feito já com uma cirurgia minimamente invasiva, é um corte de um centímetro e é seccionado a um ducto chamado deferente, que é por onde passa o espermatozoide. Ele é amarrado, seccionado e está resolvido o problema. É fácil, Jéssica? É fácil e a incisão é na bolsa escrotal, que já é uma pele que é bem enrugada, não fica marca nenhuma, então já é minimamente invasivo. Pode fazer tranquilo. Tá bom. Analva, boa tarde, Claudete. Surgiu um cisto no meu fígado. É necessário fazer cirurgia ou só acompanhamento? Qual a diferença disso? Um cisto no rim, no fígado? Qual a diferença entre um tumor ou um cisto? Pode virar um tumor? A diferença do cisto e do tumor é que o tumor normalmente é uma formação sólida, ele tem células no seu interior e o cisto é uma formação líquida, não tem células. Normalmente os cistos são benignos, principalmente se eles não têm dentro vegetações, que são formações celulares dentro deles. Então se realmente é um cisto de fígado, é muito frequente na população, 5 a 10% das pessoas têm, é um achado muito frequente em ultrassom, tomografia, ressonância, feitas por outros motivos, não traz nenhum tipo de problema e se ele não crescer, se ele não comprimir nenhum outro órgão ou não trouxer sintomas, não precisa fazer absolutamente nada, é só acompanhar. O do fígado e o do rim também não? O do rim também. Ele disser que existe uma classificação radiológica que deve ser feita em cada cisto, baseado nas características, se ele é caracterizado como benigno, só acompanhamento também. E se precisar de cirurgia, também é feita a retirada com cirurgias minimamente invasivas, por laparoscopia ou robótica. Bacana. Doutor, super obrigada pela presença, participação aqui em nosso programa, está aí, a medicina sempre avança e nesse nosso quadro é muito legal porque a gente fica sabendo de tudo, da doença, do tratamento, dos novos tipos de cirurgia, como foi o caso hoje. Obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigado pela oportunidade, Claudete, é um prazer. Eu que fico feliz, ele vem de São Paulo para participar do nosso programa aqui na Cidade Aparecida e eu vou deixar com vocês um telefone para que vocês possam se informar a respeito do doutor Tercio Genzini, cirurgião de fígado e transplante, 1137-98-9133, 11 São Paulo, código diário 37-98-9133. E cuide bem, muito bem do seu fígado, de todo o seu corpo, né? Obrigada, doutor Tercio, boa viagem. Até mais. Até mais. Tchau.